Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Joga a mãozinha pra cima, balança o que é isso? Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Tô fora desse seu vazio sentimental Faz barulho fortaleiro Vai, safado! Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir E vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Pra fora desse seu vazio sentimental Fora desse seu vazio sentimental Pra fora desse seu vazio sentimental